O Experience, ele é um sonho, né? A gente já tem esse sonho formatado em um plano estratégico, digamos assim. Nós já temos o apoio e a aquiescência da Teach Beyond para fazermos ele acontecer. E só estamos esperando você se juntar a nós, você ouvinte, participante aqui do programa, do projeto. Porque o Experience, ele depende, né? Ele depende da formação de um grupo de pessoas. Pessoas essas que podem ter tanto um perfil missionário já identificado como não necessariamente. Porque uma das nossas ideias, eu vou ter que fazer vários parênteses, tá? À medida que eu vou tentando explicar o projeto. Um dos nossos objetivos com o Experience é fertilizar um chamado missionário no coração daquele que ainda pensa que não tem. Porque nós acreditamos que toda a igreja de Jesus é chamada a fazer missões, né? Toda a igreja do Senhor é convocada por ele a se juntar a ele na missão que ele está fazendo, né? E Jesus está fazendo uma missão. Deus, ele está missionando desde a criação de todas as coisas. Ele está indo ao encontro das pessoas. Ele está revelando a sua graça a elas. Ele está formando a sua família de muitos filhos semelhantes a Jesus para que o seu reino, já inaugurado, de fato, aconteça muito em breve. Essa é a nossa esperança, né? E expectativa. Então, nós acreditamos que todo crente, ele pode ser um missionário. Talvez não seja um missionário profissional, um missionário tradicional, como a gente imagina. Mas a grande comissão, o ID por todo mundo, é, na verdade, um indo, né? Estejam indo, estejam empreendendo, avancem, né? Façam negócios, formem famílias, estudem, comprem, vendam, mudem, migrem. E enquanto estejam fazendo tudo isso, semeem, semeem, partilhem, né? Demonstrem as minhas virtudes. Isso Deus falando, né? Imaginando o sentido por trás da grande comissão, né? Tudo aquilo que eu sou e que eu os fiz para ser. Então, acreditando nisso, a nossa proposta, por meio de grupos que nós formaremos ou formaríamos, nós, de acordo com o perfil dos grupos, que podem ser tanto de jovens quanto de adultos, quanto de aposentados, quanto de homens, quanto de mulheres, quanto de um mix de pessoas, dependendo do perfil, das aspirações, de algumas expectativas que a gente perceba, de cada um dos grupos que a gente formará, levarmos esse grupo a viver uma experiência transcultural, daí o nome experience, em algumas das realidades onde nós já estamos atuando, porque isso facilitará o nosso processo. Não temos como objetivo e alvo apenas os lugares onde estamos, mas se formos aos lugares onde estamos, contaremos com alguma facilidade logística, de apoio, de envolvimento e assim por diante.